Fala galera, pra quem não sabe, eu nunca joguei isso aqui, eu não sei jogar, então, vamos criar um novo mundo aqui, novo mundo, eita, pera aí galera, eu realmente não sei jogar, vamos com calma, eu já joguei Terraria, tá, então eu tenho uma noção básica, pera aí, por que meu PC tá chorando, hein, galera, eu abro a wiki ou eu vou confiando no chat, hein, como é que eu crafto aqui? Isso aqui é madeira? Madeira, veja o livro de, como é que eu abro o livro? Ah, beleza, como é que eu fabrico aqui, hein? Putz, pera aí galera, eu tô muito perdido aqui, pera aí, viu, deixa eu pegar mais madeira aqui, jogando com cirilo? Ah, eu não escolhi esse boneco não, velho, pera aí, eu deveria fazer uma base aqui, ó, perto da água, tábuas de carvalho, novas receitas, veja o livro de receitas, tá aparecendo uma mensagem aqui, aqui na minha tela? Foi mal, bancada de tra... Caralho, caralho, eu jogo muito, olha isso, bancada de... É isso aqui mesmo, ó, como é que eu coloco agora? Ei, bicho, eu sei que vocês vão pensar, vão dizer, é, ele já jogou, ele é profissional, calma galera, não é clickbait, tá? Como é que eu coloco? Putz, puta que pariu, não é clickbait, juro. Ah, tá, pera aí. E agora, o que é que eu faço com essa bancada? Como é que eu vejo aqui, ó, o que é que dá pra fazer? Eu quero fazer a picareta, pera aí. Ah, aqui, ó, tem aqui as opções, ó, graveto, portão de carvalho, fazer o graveto? Ah, o graveto aqui, duas tábuas, né? Calma aí, viu galera? Ok, agora eu faço aqui as... O graveto. Caralho, eu tô jogando fino, viu bicho? Porra, eu tô jogando fino, velho. Graveto, fiz o graveto. Aê, galera! Agora dá pra fazer a picareta de madeira. Olha aí, ó. Foi pra quebrar a árvore, pô. Não é melhor o machado, não? Pera aí, galera. Onde é que eu pego pedra, hein? Aqui, né? Pera aí. Tô pegando pedra aí, ó. Matafoque, velho. Por que que tá caindo aqui a areia isso aqui, é? Vamos lá, vamos craftar aqui. É... Picareta de pedra, ok. Graveto e pedra. Pedregulho e graveto. Pronto. Pô, vou fazer o machado, velho. Ok, beleza. Espada de pedra. Só isso, né? A madeirinha, a madeirinha. Pera aí, vou acabar com todas essas árvores aqui do Ibirapuera. Toma. Eu não sei o que é que eu faço agora. O que é que eu faço agora? Qual é a cal? Qual é a cal? Faz uma casa. Pô, mas eu não sei fazer casa. Eu não tenho nem recurso pra fazer casa, pô. Ih, tá ficando de noite, ó. Tem bicho? Caralho, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou me virar agora? Eu só tenho a espada. Calma aí, calma aí. Eu tenho um plano aqui. Eu tenho um plano. Eu vou fazer uma base aqui, ó. Sinistra. Vou fazer uma base sinistra aqui. Pera aí. Calma, galera. Calma, 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 calma. Vamos nivelar aqui o chão, ó. Droga. Deixa eu quebrar isso aqui, ó. Não usar picareta no bloco de terra? E eu uso o quê? Eu uso a mão, é? Fazer uma pá? Tô com uma pá agora. Pronto, eu tenho a pá. Ah, muito melhor, pô. Por que vocês não avisaram? Pô, os caras tão de brincadeira, véi. Olha. Muito mais rápido. Calma, galera. Eu tenho que nivelar o terreno, véi. Calma. Deixa eu nivelar o terreno aqui. Ei, tem monstro ali, ó. Puta que pariu. Pera aí, galera. Calma aí. Eu tô nivelando aqui. Cadê os bichos, hein? Vou fazer uma muralha aqui, ó. Quero ver eles me pegarem aqui. GG. Pronto. GG, GG. Ih, rapaz. Caralho. Pera aí. Vem. Vem. Vem, filho da puta. Caralho, ele dá muito dano, pô. Como é que eu mato esse... GG. Calma aí, galera. Pronto. Agora aqui, ó. Ninguém vai me pegar aqui. Pronto. Aqui eu tô safe. O que é isso que eu coloquei aqui, hein? Eu preciso de mais terra. Vamos continuar pegando aqui, ó. Porra. Porra. GG aqui, ó. Pronto. Aqui ninguém me pega mais, não, véi. Aqui acabou, né? Vou colocar um degrau aqui que só eu subo. Os bichos sobem? Sério mesmo? Preciso de mais madeira pra executar meu plano. Calma aí. Valeu, Harlem primeiro. Calma, rapazes. Calma, galera. Eu sei o que eu tô fazendo, tá? Eu sei o que eu tô fazendo. Relaxem. Relaxem. Que negócio vermelho é isso aqui? What the fuck, doido? Eu precisava que era um item, cara. Sai fora, doido. Ei! Ei! Meu Deus do céu, véi. Calma. Calma. Morreu, 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 morreu. What the fuck, pô? Fácil, 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 fácil. Quem é que tá chorando aqui, hein? Grita baixo, Neng. Toma. 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 Ei, 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 ei. Puta que pariu. Calma. Esse jogo é pior do que o quê? Pior do que crack? Ah, então é bom, né? Vamos fazer, vamos fazer uma casa de madeira. Como é que eu faço uma casa de madeira aqui? Abos de carvalho, laje de carvalho. Quem que tá gritando aqui? Olha o sol nascendo, rapaz. Todo quadrado, doido. Todo quadrado. Oi! Toma. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Olha, ele dropou alguma coisa aí. Bora, agora é hora de fazer uma casa de verdade. Ih, quebrou minha pá, ó. Pera aí. Droga, velho. Matar animal? Pera aí, pô. Tem que fazer uma casa primeiro, cara. Madeira. Pô, eu queria fazer mais tábua, pô. Como é que eu faço madeira de uma... Eita, eu fiz tudo de uma vez. Cara, eu perdi minha madeira, velho. Caralho, eu apertei shift e criou tudo. Agora eu vou fazer uma casa de madeira. Vamos lá. Por que que não tem grama no meu chão aqui, ó? Por que que não tem grama aqui? Vamos lá. Droga. Olha essa merda, viu, cara? Pô, brincadeira, viu? Pô, tá muito grande essa casa, né? Qual o tamanho bom de casa aí? Doze por oito? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai ser dez, então. Eu faço logo doze, hein? Faz logo doze, vai. Calma aí, galera. Tenho que subir quanto? Subo quanto? Eu subo quanto? Três de altura? Cinco? Vai ficar muito alto, não? Quatro? Calma aí. Tem que fazer a porta, né? Putz, pera aí, galera. Putz, acabou minha madeira, velho. Calma, calma, calma. Como é que eu vou sair agora? Como é que eu vou sair daqui? Vamos fazer aqui uma porta. Porta, porta, porta. Porta de madeira. Cadê a porta, cara? Pera aí, foi mal, foi mal, foi mal. Abri errado, eu abri errado. Porta aqui, ó. Porta de car... Carvalho. Três? Eu queria só uma, pô. Aê! Pô, a porta ficou deslocada, ó. Pô, ficou feio, velho. Bota uma do lado da outra. Pronto, aí, ó. Puta! Olha aqui que coisa horrorosa, velho. Quem foi que falou pra fazer porta dupla, cara? Meu Deus do céu, velho. Olha isso aqui, ó. Que coisa ruim, velho. Pô, quem foi que... Caralho, muito feio, pô. Pô, bicho. Faz isso comigo não, pô. Como é que gira a porta? Aí, deu certo agora, ó. Eu coloquei do mesmo jeito que eu tinha colocado, pô. Pera aí, vamos lá. Eu preciso de mais árvore. Eu preciso de mais árvore. Eu tenho que melhorar as minhas ferramentas aqui, viu? Tá muito fraco. Ei, cara, minha vida. Como é que eu recupero? Essa porra não enche... Por que meu HP não tá enchendo? Tem que comer? Como é que eu pego comida, caralho? Calma aí, galera. Vamos terminar minha base aqui, ó. Aqui, uma fruta. Eu achei uma fruta aqui no chão. Cara, tá todo cagado, bicho, essa base. Olha isso. Como é que eu planto aqui umas coisinhas aqui ao redor? Pô, tá muito feio, velho. Tá muito feio, cara. Tem que achar animais. Calma aí, calma aí. Eu logo terminar minha casa aqui. Vai, minha casa aqui é meu foco. Minha casa é minha vida. Ok. Bora rápido, bora rápido, bora rápido. Eu quero ver alguém entrar aqui. Nem eu vou conseguir entrar aqui nessa casa direito. Preciso de mais árvore. Caralho, vai vir uns bichos já, né? Pera aí. Ih, minha comida tá acabando, velho. Como é que eu pego comida, caralho? Tem que fazer o teto, né? Como é que eu faço a laje aqui? Laje de carvalho. Vamos colocar a laje aqui, ó. Eu acho que eu não devia estar dando um contorno todo, não, né? Caralho, já acabou minha laje, doido. Tá maluco? Não deu pra nada, pô. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Eu acho que eu fiz um pequeno erro aqui. Vou quebrar isso aqui. Calma. Puta, quebrou meu negócio, velho. Quebrou meu... Pera aí, calma. Machado de pedra. Calma, amigos. Tamo fechando aqui, tamo fechando. Tamo quase fechando aqui, ó. Puta que pariu. Qualquer coisinha eu perco vida nesse jogo, meu Deus. Olha aí, ó. GG, caralho. Temos uma casa, porra. Agora só falta comer, né? Eu acho que eu vou morrer. O que é que eu faço agora, hein? Colocar isso aqui. Eu tenho maçã. Como é que eu como? Boa, 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 boa. E agora, como é que faz? Faz o que agora? Fornalha. Tem que fazer fornalha, né? Puta, eu não tenho carvão, cara. Como é que eu pego carvão, hein? Comer a carne de zumbi? Eu não vou morrer, não? Caralho, vocês me trollaram, viu, bicho? Eu tô peidando aqui. O que foi que aconteceu aqui que tá saindo bolha? Caralho, o que foi isso, velho? O que foi que aconteceu aqui? Pô, meu Deus do céu, velho. Eu vou dar banho em quem trollou, viu? Pô, cara, eu vou fazer uma fornalha, velho. Foda-se. Nem sei pra que serve essa porra aqui, não, mas eu fiz. Pronto. Foda-se. Fornalha. O que é que eu faço com a fornalha? Eu posso fazer vidro, pé... Carvão! Dá pra fazer carvão, galera. Ué, como é que faz carvão? Tem que queimar? Cara, eu tô queimando meus gravetos, bicho. Pera aí. Eu tô queimando madeira com madeira? Que viagem é essa, velho? Tem um bicho aqui, velho. Puta que pare, vai acabar a minha... Como é que eu faço tocha? Cara, eu não tenho graveto. Carvão? Eu tenho carvão, pô. Por que que... Um carvão faz nove carvão? Como assim, com um carvão faz nove carvão, porra? Como? Como é que um carvão vira nove? Pera aí, deixa eu fazer graveto aqui. Tem um graveto. Tocha. Caralho, olha o estilo da casa, boy. Sinistro. Sinistro. Eu quero fazer uma janela agora. Como é que eu faço uma janela? Dá pra fazer vidro. Vamos fazer vidro aqui. Pera aí. Eu vou queimar areia. Cara, esse jogo é bem educativo, né, cara? Que jogo educativo, cara? Olha, você queima areia e faz vidro, rapaz. Que loucura, bicho. Usar o carvão? Pera aí, tem que usar o carvão pra queimar? Ah, o carvão dura mais, né? Faz sentido, né, bicho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha aqui, ó. Caralho, doido! Como joga? Ah, porra, velho. A vista pro mar. É, foi isso que eu pensei mesmo. Cara, minha casa ficou... Foi massa, viu, bicho? Minha casa ficou do caralho, viu? Vou fazer um baú aqui. Deixa eu meter um baúzão aqui no canto. Vou guardar tudo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer... Vamos procurar alguma coisa pra comer, caralho. Bora. Vamos pro combate. Pera aí, acho que tem peixe aqui, né? Deixa eu matar esse peixe aqui. Beleza. Aí, eu peguei peixe. Deixa eu pegar mais peixe. Desgraça. What the fuck? Por que que eu tô morrendo, doido? Cara! Porra, bicho! O que foi isso, cara? Como é que eu encho minha vida aqui? Oxigênio? Puta que pariu, velho. É brincadeira, viu? Esquentar a carne? Pô, fudeu agora. Eu não vou mais conseguir pegar peixe, não. Eu comi o peixe cru, não deu em nada, velho. Agora fudeu, viu, cara? Agora fudeu, bicho. Fudeu agora. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Calma aí. Como é que eu faço uma fogueira aqui? Carvão, graveto. Pera aí, viu? Pronto, eu vou fazer uma fogueira aqui. Eu vou meter a fogueira aqui no meio da casa. Vai pegar fogo a casa? Eu tô... Eu não acredito. Eu não acredito, cara. Eu não acredito, velho. Meu Deus do céu, velho. Tá de brincadeira, cara. Ai, caralho, bicho. É sério, velho. Ai, ai, ai. Vamos lá. Calma, calma, galera. Calma. Ok, 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 ok. Calma, calma, calma. Não é assim, não, cara. Eu já joguei terraria. Você não toma dano da fogueira. Não tem nada a ver isso aí, pô. Nada a ver isso aí, velho. Agora que eu morri, eu posso pular de novo aqui na água e pegar peixe, velho. Foda-se. Toma. Toma. Respira, respira. Respira. Pronto. Por que que eu não subo? Mano, os peixes tancam muito, pô. Que arma lixo. Cara, tô morrendo. Desgraça, viu, cara. Três peixes já dá um rango bom. Eu pego mais. Porra, bicho. É sério, velho. Bom, tem seis, tem seis, tem seis. Vamos voltar pra casa. Vamos lá tacar fogo nos peixes. Como é que taca fogo no peixe? Puta que pariu, velho. Como é que eu pego de volta aqui? Como é que eu pego meus peixes de volta, caralho? Ah, deu certo. Deu certo, galera. GG. GG. Para de pescar. Vamos pescar uns peixes aqui? Joga a vara. Como é que eu pesco? Aê! GG, hein. Desgada, dá uma puxada no negócio. Quando a vara treme. Seria um bom nome de filme. Quando a vara tremeu. Puta que filha. Cara, pô, bicho. Como é que eu boto uma cerca pra me proteger desse fogo do caralho? Eu vou sair pro combate agora, viu? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem eu fazia lá no... Terraria, ó. Se liga aí, ó. Se liga aqui, galera. Ó. 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 Não tô vendo nada, velho. Não tem água não aqui embaixo? Ei, não terraria, tem água. Calma. GG. GG. Puta, agora como é que eu vou voltar pra cá? Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou voltar lá pra cima? Meu Deus. Fazendo o inverso? Cara, nem fudendo, velho. Vai demorar 37 anos, velho. Mas vou ter que voltar mesmo. Pô, vou ter que voltar, viu, cara? Será que tem como voltar por aqui? Cara, esse negócio não tem fim não, caralho. Cara, isso não tem fim não, velho. Meu Deus do céu. Pera aí, eu vou voltar. Putz, agora... Pera aí, onde foi que eu caí? Aê, eu achei, pô. Tá maluco? Cês acham que eu não sei jogar isso aqui, não? Tem que pegar água, pô, pra colocar ali embaixo. Pronto. Como é que eu faço a tocha aí que cês tão falando? É essa tocha aqui mesmo? Essa tocha aqui é pra colocar na parede, não é não? Como é que acende? Não dá pra segurar ela acesa, não? Ah, e é foda, viu, cara? Putz, tá foda, viu, cara? Meu Deus do céu, velho. Que negócio difícil da porra, bicho. Como é que eu faço mais carvão, hein? Fazer mais carvão aqui. Vou colocar um... Eu vou colocar carvão pra fazer carvão. Não, tá fazendo vidro! Como é que para? Para! Carvão, pronto. Ufa, beleza. Pera aí, viu, galera? Ai! Que isso, boy? Quem é que tá ali fora, pô? Putz que paro, eu não posso nem pegar um... Eu tenho que pegar um balde de água, pô. E tem esses filhos da puta aqui fora, velho. Como é que eu faço balde de água, hein? Tem como fazer um balde? Precisa de ferro? Putz, eu não tenho ferro, cara. Como é que eu vou pegar ferro, hein? Depois eu vou descer de novo. Escada? Pera aí, faz escada? Faz escada. Escada de mão. Putz, mas é caro, viu, bicho? Cara, escada é muito caro, boy. Pronto. Pô, jogando fino, viu? Tô jogando fino, rapaz. Pô, tá escuro pra caralho aqui, bicho. Pera aí, galera. Eu quero uma tocha aqui, ó. Por que que não pega a tocha? Por que que a... Por que que a tocha... Eu quero descer, pô. Não quero subir, não. Como é que eu... Como é que desce na escada? Não tem espaço. Vou botar aqui, então. Pronto. Pô, acabou minha escada já, bicho. Puta que pariu, velho. Tem que fazer mais... Não consigo subir, não. Caralho. Ô, bicho. Eu quero... Puta que pariu. Eu quero... Eu preciso de muita coisa ainda, velho. Calma, meu. Tocha na mão esquerda. Mas não acende, velho, essa bosta dessa tocha. Pronto. Eu queria terra mesmo. Eu não sei pra que que eu peguei essa... Pra que que eu peguei essa terra? Eu preciso é de madeira, macho. Eu preciso é de madeira, né? De terra não, caralho. Calma. Vambora, vambora. É, fazer mais escada. Ok, escada. Quero ver faltar escada agora nesse caralho. Bora! Mas o bicho desce em câmera lenta. Desce rápido, Neng. Pelo amor de Deus, velho. Desgraça, por que que não quebra mais o chão? Ah, é porque eu tô com machada. Um, dois... Pronto, galera. GG. GG, galera! E agora? Pra minerar o que aqui, ó? Onde é que tem metal? Olha ali, tem lava ali, ó. Ali é lava, é? Pera aí, galera. Tá muito escuro aqui, bicho. Tá muito escuro, velho. Pera aí, que que eu tô pegando isso aqui, hein? Achei ferro. Cadê o ferro? Cadê o ferro? Ferro ali, ferro ali aonde, caralho? Eu nunca joguei isso aqui, não, porra. Eu sei que caralho é ferro em Minecraft, porra. Ali, ali, ó. Ferro ali. Pega o ferro ali. Ali, ó. Pega o ferro ali, ali o ferro. Ali, ali, pô. Ali, ali, ali o ferro. Pega o ferro ali. Caralho, porra. Os caras tão de brincadeira, velho. Ali, cadê? Isso aqui? Aê, peguei o ferro. É, o ferro tava ali mesmo, né? Ferro bruto. Tá aqui, ó. Tem ferro aqui, ó. Ah, não sei o que que eu tô fazendo aqui mais, não. Na moral, eu devo voltar. Eu acho que eu vou voltar, né? Quebrou minha picareta. Fudeu. Eu tenho outra aqui. Eu fiz uma de reserva. Cês tão achando que eu sou amador? Eu tô só abrindo caminho aqui, pô. Pra quando eu voltar pra cá, ficar mais fácil de eu, de eu, de eu... De eu me localizar aqui, ó. Tô alagando o jogo, velho. Jogo pesado. Oxa, ó. Tem um negócio aqui, ó. O que é que é isso? O que é isso que eu peguei aqui? Eu peguei cobre bruto. É lixo? Cobre é inútil? Ah, então não vou pegar mais, não, velho. Caralho, tem um... Cadê minha espada? Cadê minha espada, caralho? Toma. What the fuck? O bicho se explodiu, velho. Que viagem é essa, doido? Vamos lá na lava? Caralho, olha o tanto de coisa ali embaixo, velho. Tem um bicho preto ali. Aquele bicho preto tem cara de perigoso, viu? Fico olhando pra ele. Tá, vambora, vambora. Pera aí, eu vou fazer carvão aqui, ó. Ah, como é que eu faço ferro, hein? Barra de ferro, ó. Vamos fazer ferro? E agora? O que é que eu faço? Fazer um escudo? Ah, olha aí, ó. Eu tô cheio de armadura agora, bicho. Nossa, dá pra fazer de ferro também, bicho. Caralho, doido. Caralho, borracha, mano. Cadê o escudo, porra? Escudo é bom? Fiz. Se eu fui trollado, vou banir geral. Aê, tô com escudo agora, ó. Fiz a picareta. Tocha. 40 tocha. Agora vai. Pra que lado eu vou, hein? Eu vou pra cá. Caralho! Que isso? Quem foi que atirou em mim? Eu acho que eu não posso descer ali, não, velho. Eu deveria descer aqui. Mas tem muito inimigo, velho. Eu não consigo tancar esses caras agora, não. Os caras tão me trolando aqui, dizendo pra eu descer, velho. F pra dar parry? F é pra trocar, pô. Vocês tão malucos, é? Que F dá parry, caralho? F faz é trocar as coisas aqui. Que parry, caralho? Esses caras tão de brincadeira, pô. Caralho, eu vou descer. Eu vou descer, galera. Eu vou descer, tá? Eu tô doido. Vamos ver se tem como descer aqui, ó. Merda, eu tô com medo de cair... Fudeu. Olha aí, ó. A merda. Olha a merda. Quebrou minha... Quebrou minha picareta, bicho. Eu vou ter que usar picareta de ferro, cara. Vai quebrar minha... Eu vou perder minha picareta de ferro aqui. Calma, amigos. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Peraí, eu não consigo, não. Ih, fudeu. Não vai dar, não, galera. Eu vou abrir caminho aqui, ó. Calma, calma. Peraí, eu posso ir cavando numa linha reta aqui, né? Olha aí, ó. 300 QI, galera. Muito inteligente. Tem como dar TP de volta pra base? Eita, olha. Lápis Lazuli. Ei, Handsomed. Mano, o Parry é quando você usa o escudo quando o esqueleto te atira uma flecha e ela ricocheteia. Esse Parry aí tá me parecendo... tá parecendo ser fake news. Olha, ouro. Achei ouro. Caralho, achei ouro, maluco. Vamos ver aqui. Opa. Vem aqui. Ai! Pronto, agora é só assolar. What the fuck? Vem, vem. Vem, maluco. Vem, maluco. Cadê os caras, pô? Vem, maluco. Batei! Caralho! Esse bicho arqueiro é foda, viu, cara? Calmo, galera. Pô, tomar no cu desse arqueiro, viu, bicho? Porra, eu nasci lá em cima, velho. Tá. Meus itens ficaram lá! Não, pô. É sério, velho. Eu perdi tudo, doido. Eu não acredito não, velho. Pô, sacanagem, viu, cara? Não era pra eu ter ido pra lá, não, pô. Os bichos estão muito fortes. Pera aí. Bora aqui, ó. Vixi. Vixi. Deadhouser mandou 5 reais. Rende, clica em F3 pra ver seu FPS. Ouro só serve pra quando o VC for no Nether. Faz uma horta pra VC ter comida e depois procura uma vila. Pra VC explorar os aldeões por recurso. Valeu, Deadhouser. Ouro só serve pro Nether. Pô, não sei o que é Nether, pô. Cadê meu escudo? Pô, e eu faço o que agora, pô? Tô brincado no jogo, eu não consigo mais fazer nada. Eu tenho que pegar o que agora? Eu vou voltar aqui. Minerar mais ferro. Pô, mas onde é que eu vou achar ferro, hein? Cara, eu acho que eu vou sair... Vou pegar um balde d'água. E eu vou sair cavando reto. Eu preciso de mais um baú. Pera aí. Como é que eu faço um baú aqui? Balde. Posso fazer um balde. Mas eu quero um baú. Pronto. Puta que merda, véi. Os itens estavam aqui... Meu Deus do céu, véi. Puta que pariu, véi. Pronto. Eu fiz um super baú agora. Aê. Pera aí, pera aí, viu galera? Vou jogar tudo aqui dentro. Eu posso fazer um super, super, super baú? Droga. Pronto. Dois super baú. Vamos lá. E agora? O que é que eu faço? Eu tenho que ir atrás de ferro, né? Eu vou poupar a minha picareta de ferro, cara. Porque eu tô gastando aqui a minha picareta de ferro à toa, tá? Eu não quero gastar as minhas coisas à toa, não. Eu quero gastar só o básico. Cadê aqui? Pedra. Dorito é pedra, né? E graveto. O que é que não faz, pô? Puta, que diorito do caralho. O que é que é isso aqui, hein, bicho? É pedregulho. Pronto. Beleza, aqui, ó. Ei, eu preciso de comida. Como é que eu pego comida aqui? Comida, 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 comida. Eu vou matar essa bicha aqui só de raiva. Vem aqui, vem. Vem, filha da puta. Vem. Droga. Mamou. Vamos lá. Faz horta. Eu não sei fazer horta, não. Como é que eu faço uma horta, véi? Semente de trigo, é? Plantar a semente aqui. Por que que não planta, porra? Fazer uma inchada. Pera aí, viu? Aqui, uma inchada de madeira. Xiii, o que eu fiz foi quebrar o chão, véi? O que é que rolou aqui, pô? Ah, tá. Aê. Como é que eu pego mais semente agora? Tem que ser no nível da água? Pera aí, viu? Calma, amigos. Calma, amigos. Deixa eu pegar a terra aqui. Vou colocar aqui perto da água, então, ó. Tá bom aqui ou tá pouco? Beleza. Pega a inchada. Pega a inchada. Como é que eu pego mais semente? Quebrar mato. Como é que quebra mato? É da árvore, é? É isso aqui? Esse matinho aqui? Ah, o matinho aqui! Pô, tá difícil de aparecer, viu? Ei. Ei, eu tô ficando com fome, bicho. Eu vou morrer, cara. Puta que pariu. Droga. Pô! Pera aí, vamos plantar, vamos plantar. Pronto, plantei tudo. Isso aqui eu já posso quebrar? Tá, vamos lá. E agora, galera? E agora? Foi a caô. Vamos procurar ferro, vamos lá. Irmão, me molhei todo, caralho! Como é que eu vou procurar minério? Olha, foi que é isso que eu ganhei? Foi carvão. Eu vou sair caindo aqui, velho. Até eu encontrar alguma coisa interessante. Pera aí. Ferro? Que ferro, pô? Tem ferro aqui não, caralho. Não, vocês estão cegos, pô. Ah, aqui o ferro! Aqui, aqui, aqui. Puta que... Olha o tanto de ferro aqui, viu? Olha o tanto de ferro aqui, ó. Caralho, é muito ferro, doido. Pum, não! Tá, calculado. Tem nada não. Pera aí, galera. Tamo descendo aqui, ó. Achei água. Olha o ferro aqui, ó. O que é isso? Socorro! Pera aí. Tem dois! Tem dois, tem dois, galera. Tem dois. Tem dois malucos ali. Meu Deus! Calma. Calma. Morreu, 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 morreu. Vamos lá. Cadê minha escada? Aqui, ó. Voltamos, voltamos, voltamos. Tá perigoso aqui. Morcego inofensivo? Um caralho que é, velho. Vou matar todos. Armadura de pedra? Tem como fazer armadura de pedra? Eu não acredito não, velho. Ninguém me disse pra fazer armadura de pedra, bicho. Ué, mas não tem armadura de pedra. Eu vou dar ban. Eu vou dar ban. Calma, galera. Calma. Fazendo ferro aqui. O que é que eu faço aí, hein? Pô, eu vou tirar... Eu acho que eu vou ficar pelado e vou sair por aí, velho. Eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Bora. Bora. Quem é que vem agora? Quem é que vem aqui pro combate? Ó o bicho ali, ó. Ó o bicho. Pai, que pariu, velho. Por que que esse bicho explode, meu Deus? Por que que ele... Bom, explodiu. Beitado, beitado, beitado. Pera aí, galera. Eu caí de três cubos. Três cubos. Por que que eu tomei dano de três cubos? Não faz o menor sentido, velho. Calma aí. Espada de pedra. Vamos sair pelado com espada. Vamos lá, vamos lá. Ok. Toma. Toma, vagabunda. Toma, safada. Desgraça. Caita ele. Caita. 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 Por que que ele acerta todos os tiros, velho? Batei de vaca. Ih, bicho. Tem uns bichos ali grandão, velho. Será que eles vão dominar minha casa, hein? Aqui! Toma. Boa. Perdi. Perdi a lã, velho. Opa, merda, viu? Bicho, é brincadeira, cara. É uma vaca? Aquilo não é uma ovelha, não? Tá foco, que doido. Vamos lá. Por que que esse bicho só explode quando ele quer, bicho? Não faz sentido não, pô. Ok. Ei, foi aqui que eu matei as vaquinhas. Ok, beleza. Agora eu tô bem na fita. Olha um pato! Vou botar aqui, filho da puta. Morra. Morra. Que pato é esse que fica gritando, velho? Não é um pato, não? Pô, vai tomar no cu esses animais. É tudo quadrado, porra. Bicho, o bicho é quadrado, meu irmão. Como é que eu vou saber se é um pato, se é uma galinha, se é uma vaca? É um cubo, doido. Porra, parece que eu tô olhando a foto do animal que vocês estão falando aí, pô. Bicho todo quadrado. Vocês querem que eu adivinhe? Esse aqui parece um pato, porra. É um ganso. Cara, tão tacando fogo aqui, velho. Tão tacando... Por que que tacaram fogo aqui, doido? Cheguei em São Paulo, é isso? Olha, tem um negócio ali, ó. Não vai lá, não. O que é que tem lá? Tem mago. Calma, então. Toma. Toma, vagabunda. Volta aqui. Boa. Beleza. Peraí, eu tenho que achar minha casa agora, velho. Não foge, não. Calma, eu vou adivinhar aqui onde é que tá a minha casa, tá? Calma, eu sei me situar, porra. Vocês estão falando com um sobrevivente aqui, ó. Ei, amadores. Tá maluco? Pô, o que é que eu faço agora? Eu tô cheio de comida aqui, de pena, de galinha, ovo. Peguei muito ovo. Agora o que é que eu faço, hein? A cama. Cadê a cama? Aqui, a cama branca. É lã marrom e tábuas de pinheiro. Eu só peguei uma lã. Ah, eu tenho lã branca. Pronto. GG. Vou colocar aqui pertinho da cama, né? Ô, pertinho do... Não, bota aqui do outro lado, ó. Você só pode dormir à noite. Dá pra fazer um carneirinho assado, né? Olha, eu tenho muito ferro. O que é que eu faço com esse ferro todo, hein? Armadura. Caralho, eu vou gastar muito ferro nessa armadura, boy. Xerox os mandou cinco reais. Quando for explorar caverna, leva a cama que se você dormir nela, o seu spawn vai ser nela, caso morra. Olha, o Xerox Homes. Ué, mas a cama tem que tá numa casa, né, não? Porque num terrário, você tem que botar a cama na casa, né? Mas tudo bem. Como é que eu faço a cama aqui? Eu não tenho mais lã, não, cara. Eu vou guardar esse ferro aqui, que foi muito suado de pegar. Eu vou guardar essa comida aqui. Vamos pegar mais lã? Vamos lá. Olha ali a ovelha, ó. Olha o pato. Ih, ficou presa, né? Se fudeu. O que se eu descer ali, hein, cara? Nossa, velho. Eu acho que tem muitas coisinhas ali, hein? Pô, não encontrei foi nada, velho. Vou matar esse aqui. Toma. Toma. Toma, sua safada. Vou matar o cavalo. Toma. Coitado do cavalo, pô. Eu nem mereci isso, não, né? Filho da puta. Beleza, eu tomei pouco dano. Tome. Toma. Puto arqueiro, fudeu, velho. Fudeu, fudeu, fudeu. Abaixa, abaixa. Droga. Merda. Tá, vou tentar voltar pra casa agora. É, agora eu não sei não, onde é que tá a minha casa. Calma aí, viu, amigos? Tá, eu consigo me situar daqui. Eu consigo me situar. Vai tá aqui, ó. Entrando aqui no matagal, ó. 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 Ali, ó. Por que eu não consigo correr mais, caralho? Cansou, baiano. Merda. Droga. Beleza. Come essa carne crua mesmo, vai. Boa. Minha casa tá aqui, ó. Caralho, cadê minha casa, velho? Cadê minha casa, doido? Cadê minha casa? Derrubaram minha casa? Minha casa tava aqui, porra. F3 tem um monte de coisa, bicho, ó. Pô, como é que eu... Isso aqui vai me ajudar como, meus queridos? Um monte de número, velho. Eita, cara. Um menorzinho, um menorzinho. Cara, ele corre muito, doido. Meu Deus do céu. É o filho da puta pra correr. Vai tomar no cu, porra. Ele nada. Ele nada. Puta que pariu. Calma aí. Puta que pariu, velho. Pera aí. Brincadeira, viu, velho? Alguém deu uma ideia boa aí no chat, viu? Me deram uma ideia boa aí no chat. Vou seguir a cal aqui do chat. Pera aí. Tem que dormir, né? Fechar a porta, caralho. É isso aqui. Calma aí, calma aí. Me deram uma ideia boa, finalmente. Como é que eu faço a tocha, hein? Ó, vou fazer um negócio aqui que ninguém nunca viu. Aprendam aí, amadores, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pera aí, viu? Pera aí. E agora? Como é que eu boto... Como é que eu boto aqui? Como é que eu boto aqui na frente? Como é que eu boto aqui de ladinho? Aí, ó. Calma. Shift não cai? Eu não vou confiar em vocês, não, velho. Eu não confio, não, cara. Eu vou tentar agora. Agora eu tô na água aqui. Pera aí. Cara, não cai mesmo, não, ó. Caralho, doido. Os caras falaram a verdade, bicho. Tá impressionante, viu? É agora! Aí! Olha aí, ó. É, garotada. Pronto, agora ali eu nunca mais vou me perder, ó. Pera aí, não tá tão alto, não, velho. Eu queria maior. Não, ficou bonito, velho. Vamos lá, vamos lá. E agora? É o momento de eu fazer o quê? Deadhouser mandou 5 reais. Rende, aperta T depois. Cid pra gente saber a Cid do seu mapa. E te falar a call certa. F3 serve pra ver suas coordenadas. Elas vão estar em X e Z. T? Como é que é o T? Ah, olha o Deadhouser. Barra Cid. Pera aí, não sei fazer barra nesse teclado aqui, não. Não sei fazer barra nesse teclado, pô. Esse teclado aqui, ele é todo... Cara, esse teclado aqui é todo fudido, velho. Aê! Boa! É isso aí mesmo, era Alt-Q. GG, vamos lá. Cara, e agora? Eu vou atrás de ferro, velho? F3? Não, bicho. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso aqui, velho. Eu não sei lá o que porra é isso, velho. Tá maluco, Neng? O que é que eu deveria fazer agora, hein? Ai! Bicho. Cansei de ficar pisando nesse negócio aqui. Pera aí, viu? E agora? Dá pra eu me queimar? Pronto, eu não me queimo mais. Ufa. Pronto. Pronto, galera. Eu vou dar mais uma volta aí pelo mundo, viu, cara? Eu encontrei muitas coisas interessantes. Puta, eu vou morrer, velho. O arqueiro vai me matar, pô. Tem como não, pô. Tem como não sobreviver pra esse cara, velho. Pô, essa arqueira é muito hardcore, bicho. Que porra, viu, cara? Eu vou dormir aqui, velho. Foda-se. É, galera. Muito difícil, viu? E minha horta aqui, já deu alguma coisa? Minha horta não deu nada até agora, bicho. Tá de putaria, pô. Pra que que eu fiz essa horta, velho? Pô, pra que que eu fiz essa horta aqui, velho? Não, não, não. Tá maluco. Tá maluco essa horta. Não cresce. Não, tem que esperar 37 anos, pô. Pra esse negócio aí funcionar. Tem como subir na nuvem? Tem como chegar lá na nuvem e andar por cima delas? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco. Com a pra frente.